Por acima de tudo o amor Bem, no terceiro bloco a gente vai tentar agora dimensionar na prática como é que eles conseguem imprimir, como é que consegue contaminar. Eu penso que na minha parte o que eu fiz foi ter em todos os campos nossos de atividade ter médicos com esses valores, para que esses médicos possam contaminar. Mas acho que o professor Arnoldo pode nos colocar, ele depois a doutora Daniele, colocar para nós na prática como é que isso acontece. Bom, existem muitas atividades que a gente faz dentro do curso da grade, o professor Daniele também pode complementar, mas eu vou falar propriamente de uma atividade que inclusive é de minha responsabilidade junto com outra professora, que nós fazemos neste módulo, seu Henrique, uma atividade onde a gente leva o estudante dentro do módulo, um conteúdo que está na grade obrigatória, onde a gente leva o estudante para o atendimento na penitenciária feminina de Guariba, onde a gente atende mulheres privadas de liberdade e eles conhecem toda essa realidade da população privada de liberdade, quem são essas pessoas, qual é a situação dessas pessoas, a gente dá todo o suporte de atendimento, a gente tem um trabalho também, além da assistencial, de orientação, de trabalho de estar mostrando promoção de saúde, de prevenção de doenças, então isso é uma coisa que eu particularmente me orgulho muito de ter essa atividade onde você mostra uma população que é extremamente marginalizada e que apesar de ter cometido delitos e que deve pagar por isso segundo a lei, são pessoas que têm seus direitos e um deles é o direito à saúde, é isso que a gente tenta fornecer para essa pessoa para que ela se ressocialize e volte a conviver dentro da sociedade novamente. E uma outra atividade que a gente tem também na mesma linha é um teleatendimento que a gente faz com adolescentes da Fundação Casa de Ribeirão Preto. A gente tem um contrato formado com a Fundação Casa e a gente atende semanalmente cerca de cinco, seis adolescentes fazendo videoconsulta e da mesma forma, é algo bastante diferente porque além da gente fazer a prática de atendimento virtual, que é algo que tem crescido nos últimos tempos, especialmente depois da pandemia, é algo que realmente está aí para ficar e a gente tem que treinar os nossos alunos para isso, a gente faz isso trabalhando, atendendo, dando suporte a adolescentes privados de liberdade da Fundação Casa. Então isso é uma forma também de mostrar essas populações vulneráveis que elas necessitam de atendimento, necessitam de cuidado e que precisa, ou seja, que tem o direito ao cuidado e que nós estamos lá para servir a essa população. Eu acho que a inserção do Arnoldo vai muito, num princípio, fazer o bem sem olhar quem, que é uma coisa fundamental e que auxilia muito nesse processo de desconstrução que o estudante tem que falar, como o senhor usou, descer do salto. Entender que o paciente que está ali é um exemplo máximo, mas o paciente tem todo um contexto que está por trás daquilo, daquela situação que levou. Mas deixar muito claro que a inserção das ciências humanas e da formação humanística na fascisme, ela envolve aquilo também que é clássico, a aula, o debate, a discussão, mas sempre relacionando a inserção na atenção primária aos conceitos que estão sendo discutidos. Ele entender que existe um embasamento por trás daquilo que pode ajudar a compreender esse processo, não é, Dani? Mas esse lance do presídio é um lance que o aluno, acho que tem um choque. Total. Mas para aí, ele é um criminoso, e que obrigação que eu tenho de fazer alguma coisa por um criminoso? Então, acho que esse processo, na prática, ele faz o aluno entender, no momento que ele vê que ele é um criminoso, mas que ele é um ser humano e que ele é irmão, ele é nosso irmão. Ele cometeu um erro, mas não é pelo erro que nós temos de discriminar. Ele já está pagando, está preso, está imprimindo a lei na obrigação de cumprir e tal. Então, quando o médico enxerga esses fatores, eu acho que vocês vão fazer os alunos entenderem, na prática, como é que o ser humano tem que ser com relação a uma atitude que tem que ser cristã, olhar na face daquela pessoa, olhar que ele é seu irmão. Sim, nós temos uma riqueza de cenários, né, senhor Henrique? Hoje a fundação nos proporciona isso, né? Então, nós temos alunos inseridos em atenção primária, nas unidades também de saúde que o senhor faz a gestão. Temos na atenção secundária, então, no AME, né, nos ambulatórios. Temos em atenção terciária, na Santa Casa e no Hospital de Amor. Então, eu acho que essa riqueza de cenários também faz com que os alunos conheçam pessoas diferentes, né, com vivências diferentes. E falando especificamente da atenção primária, o nosso terceiro ano faz um trabalho que chama Projeto Terapêutico Singular. O que é esse Projeto Terapêutico Singular? As equipes determinam para cada um dos nossos alunos um paciente complexo. Eu não estou falando complexo no sentido de doença, mas complexo no sentido psicossocial também, né? Então, esses alunos, durante um ano, eles acompanham esse paciente. E tem várias vivências riquíssimas que eles nos trazem, né? Então, muitas vezes, a falta de condições financeiras que leva essa pessoa, muitas vezes, a não aderir a tratamento. A falta de higiene. Falta de higiene, completamente, sim. Temos muito isso. Falta de higiene. Abandono dos idosos pelos próprios filhos. Sim, pela família. Isso, pela família. Violências. Então, filhos usuários de drogas, né? Que batem na mãe, batem no pai. Então, eles vivem, assim, eles vivenciam, de fato, realidades muito adversas que levam esses alunos à reflexão. E a nossa ideia principal é, a partir dessas vivências, eles refletirem numa realidade adversa, realidade diferente da sua, e com isso começar a ver a pessoa como ser humano. E não só como um corpo técnico. A ideia não é essa. Eu acho que você falou uma coisa que eu tive a percepção de pensar, no momento que eu fui vendo que eu ia tendo uma cadeia em todas as fases da saúde, eu fui olhando e falei, meu Deus, está faltando fazer a medicina, porque eles vão encontrar na nossa gestão os valores da prática, né? É isso que nós estamos comentando aqui, não é isso? Sim, sim. Eu acho muito interessante, senhor Henrique, como eu falei, eu sou professor do ensino médio, ainda do aluno do ensino médio, tenho mais ou menos, uma vez eu fiz uma última contagem, eu tenho uns 15 alunos na FACISB que foram meus alunos do ensino médio. Isso eu tenho muita satisfação, muito orgulho, né? Uma coisa que me traz muita... E é importante a gente observar esse processo de construção que se forma nisso. E o que é interessante das atividades que a professora Daniela colocou é que os alunos, ao final do semestre letivo, eles fazem uma avaliação de produção com portfólio reflexivo. Então, eles têm que associar todas as vivências práticas que eles tiveram com os conceitos que foram discutidos a partir de um disparador cultural, que é uma obra de arte, uma pintura, em que eles têm que fazer uma conexão. Então, por exemplo, imaginemos aquela escultura belíssima, Pietá, do Michelangelo, né? Que Maria está com Jesus no colo. Então, a partir daquilo, eles refletem sobre o significado, por exemplo, do cuidado e o que eles encontraram nas mais diversas vivências. E eles apresentam isso para um corpo de professores. Então, a gente faz com que esse aluno reflita e parte por esse processo. Então, é um trabalho que é constantemente em construção. É fazer o aluno se repensar. E é interessante o grau de maturidade que vai acontecendo e que eles vão avançando. Agora, é inegável, é inegável que mesmo antes de entrar aqui, os alunos que vinham para cá, passavam em medicina, já tinham uma visão de que a formação da FACISB era uma formação... Humanística. Diferenciada. E eu pude atestar que depois que eu entrei... Aliás, no dia que o pessoal do RH me acompanhou para conhecer as instalações, o primeiro aluno que eu vi sentado foi uma aluna lá de Monte Alto, né? E quando me viu, professor, o que você está fazendo aqui? Eu falei, você vai botar a aula aqui também. Nossa, que legal! Então, é um processo que é em construção. Óbvio, e a gente tem que ser muito realista. Muitas vezes, alguns alunos veem essa situação e não conseguem entender. Assim, num primeiro momento. Mas o nosso papel é conciliar essas atividades práticas, teóricas, de vivências. Primeiro dia, gente, vocês vão visitar pessoas privadas de liberdade. Como assim? Só que depois chega... Professor, é fundamental, porque aí eu entendo o que é ser médico. As visitas domiciliares, por exemplo, a riqueza que os alunos trazem. Estão tirando ele daquela bolha, senhor Henrique. E isso só acontece porque o mantenedor acredita nesse trabalho, nessa formação. É, e na rede que nós temos hoje é invejável, porque o aluno pode aprender o sentido da iniciação e do princípio básico do cuidado com a ciência, com a medicina. E pode entender aqui no complexo da gestão da fascismo, que ele pode também sair voando um Boeing, porque ele pode já entender que ele tem dons e talentos para operar por vídeo, por robótica, que pode operar os equipamentos mais modernos em ciência, em saúde e no mundo, porque é fascismo e tem o convênio junto com o Hospital do Amor. É uma família só. Então, por esses valores todos é que eu estou apresentando nesse programa, o valor e o cuidado que isso faz com que todos nós temos orgulho de oferecer o que é honesto para o aluno. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para quem quiser fazer medicina e está nos assistindo. Quais os valores que mais faz com que vocês também sintam o valor da fascismo? Bom, para quem deseja fazer medicina, é uma trajetória muito bonita, mas uma trajetória cheia de dificuldades. A gente não pode dizer que tudo vai ser lindo porque a gente estaria mentindo, né? Mas, para quem quer ser médico, eu acho que a principal coisa é você gostar de pessoas, né? É você tratar o outro como você gostaria que alguém que você ama fosse tratado, né? Como a si própria você seria tratado. Também, também, a si própria. É mais fácil saber como você gostaria de ser tratado. Sim, e ter empatia, né? Olhar a necessidade do outro e tentar, da melhor forma possível, fazer essa gestão de cuidado. Ouvir o outro, ter acolhimento. A palavra-chave que você falou para mim é medicina. A pessoa tem que saber se ela gosta de gente. Isso. Ela tem esse valor. Para mim, é um dos princípios que faz esse médico ser apaixonado e se apaixonar sempre, né? O que o senhor deixaria de mensagem? Então, senhor Henrique, eu acho que para quem realmente vai ser médico, né? E aí, escolha a nossa faculdade, nossa instituição como local de aprendizado, uma coisa que eu vejo e que eu prezo bastante, né? Não somente eu, mas os meus colegas aqui, é a questão de, como já foi colocado, né? Mas reforçando a questão de se colocar no lugar do outro, né? O conceito de alteridade, né? Que a gente trabalha isso. Olha, como que você estaria, se sentiria numa situação dessa, né? Como você faria? Como você reagiria numa situação dessa? Como você gostaria, né? Como você gostaria, né? Então, essa questão da alteridade, né? De trabalhar que você se encontre no lugar do outro para você ver como é a forma melhor de tratamento, né? Ou seja, como é que você gostaria de ser tratado. Doutor Marcos, deixa uma mensagem aí do contexto desse programa e do valor que a gente está falando. Bom, eu queria agradecer. Foi ótimo trocar ideia com os colegas e com o senhor mais uma vez aqui. Muito obrigado. E eu queria dizer para quem nos vê nesse momento e que pensa em fazer medicina que, fato, você tem que fazer medicina se você gostar de pessoas. Isso é fundamental e você pode medir isso por uma dimensão básica, elementar, né? Eu tenho que amar meu próximo como eu amo a mim mesmo. Isso é um ponto fundamental. Agora, no caso da fascismo em especial, eu quero me dirigir para aquele estudante do ensino médio que fala assim, olha, eu quero fazer medicina, eu tenho vocação para isso, eu gosto de pessoas, mas eu também adoro discutir humanidades. Eu adoro filosofia, eu adoro sociologia, eu adoro pensar os problemas da sociedade. O seu lugar é na fascismo. Você vai ter os melhores cenários, né? Me permita dizer isso. Os melhores professores, tá? Eu não sabia que nós íamos fazer comercial no fim do programa, mas tudo bem. Mas não é comercial, não. É um testemunhal. Não, não, não. Não tá? Ele não tá fazendo comercial da fascismo aqui. Nós estamos ao vivo aqui falando. Mas tá bom. É isso que eu pensei. É sincero. É, não, eu sei. É porque é honestidade que nós temos de ter alegria de saber que isso é verdade, né? Sim, não, exatamente. A gente tá rindo aqui, mas quem tá aqui do meu lado sabe que eu tô sendo sincero em falar. Porque da mesma forma que eu vi vários anúncios que vinham para a fascismo e traziam isso, vi tantos outros alunos que foram para outras faculdades e, na verdade, se tornaram aquele médico que nós não desejamos. Que o mundo não precisa, que o mundo tem que ter uma formação humanizada que se cuide e se preocupe com o próximo. Mas eu fiz agora uma entrevista, assim, de umas 20, 30 perguntas para os alunos quando estavam lançando um livro lá na Fascismo e eles imprimem exatamente o que você tá dizendo, que eles enxergaram antes de entrar, optar pela fascismo, os valores que ela tinha de humanização, de honestidade na proposta que ela tinha. Eu acho que é isso que a gente queria mostrar, o orgulho que os mestres aqui da fascismo têm de saber que eles estão fazendo uma diferença, estão fazendo uma proposta de forma médica, com os valores da essência da medicina, que é a humanização dela. olhar pelo seu doente como se fosse o seu pai, a sua mãe, o seu filho, e como ele gostaria que fosse tratado eles ou a si mesmo. Então, é isso que nós todos aqui estamos estimulhando para vocês, que nós temos muito orgulho de uma família chamada Fascismo. É isso aí. O programa era esse. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor.